O que é que eu gostaria de dizer? Não, não, não tem nada pra dizer. Muita gente reclama do governo. Ela tá morando na rua é culpa do governo, mas hoje eu já penso ao contrário. Eu penso que, na maioria das vezes, a pessoa vai morar na rua por causa das... Muitas vezes por causa da droga, né? Por exemplo, aqui na Zona Sul tem facilidade da pessoa morar na rua, porque a pessoa tem tudo aqui. Tem onde dormir, tem o que comer, né? Algumas moradoras de rua também, muita gente que vem de fora, custado pra tentar a sorte aqui pra trabalhar, mas não consegue emprego. Muitos também vêm pra trabalhar e se envolvem com drogas, com bebida, entendeu? Aí não tem opção de morar, ou vai morar na favela ou na rua. Um dia eu cheguei na janela e tinha um homem lá mexendo na lata de lixo. E aí eu resmunguei com quem tava dentro de casa. Poxa vida, tá vendo? Daqui a pouco vai trair rato, caramba, não sei das quantas, né? O cara ouviu. Aí, coitada, eu fiquei toda constrangida porque o cara teve o maior cuidado, sabe? De fechar os saquinhos de lixo, tudo bonitinho e tal. Muito bem. Um outro dia eu tô saindo da ginástica, o homem tá lá novamente catando nas latas de lixo. Eu tinha uma comida sobrando dentro de casa, eu peguei e fui lá dar a comida pra ele. Fiquei sentado no meio fio esperando ele acabar de comer pra poder levar o prato, o talhar de volta pra dentro de casa. E aí o cara ficou contando, né? Que ele mora lá no subúrbio longe, que ele vem pra cá, que ele cata aquelas coisas, que ele vende e que a família dele lá do subúrbio longe só quer saber do dinheiro dele. Olha só, imagina. Só quer saber do dinheiro dele, que ele não vai pra casa todo dia por causa do preço da passagem de ônibus. do transporte, né? E é isso. E o que o governo devia fazer? Devia dar mais casa de reabilitação pra esse povo, né? Sei lá. Sabe? Problema social. Aí tem que procurar quem é do ramo, né? Meu nome começa com J. Jerônimo Aizio Nascimento. Aí. Jerônimo Aizio Nascimento. O que mais? Os anos? Eu não me lembro muito bem, porque eu já tanto tomava remédio pra dormir, mexeu com a minha memória, eu acho, mexeu um pouco. Eu não me recordo, não. Nos meus primeiros anos de vida, eu morei há muitos anos atrás ali em Copacabana, na rua Galilha de Isabel, mas já aconteceu uma coisa comigo, quer dizer, eu já não vi um mundo muito soltudo com mãe nem com pai, né? Eu vi um mundo numa época que nem o horário de verão, nem o horário de verão existia o metrô, os treinos do metrô que tem hoje. Muitos moram na rua porque também gostam de morar na rua, né? Porque tem facilidade. Não pagam nada, não pagam imposto que nem eu pago. Aí vai morar na rua, né? Aí acontece isso. Se tivesse uma punição, assim, a pessoa tá morando. Mora na rua por quê? Tem força pra trabalhar, tem saúde? Então estão morando na rua porque quer, né? Porque se a pessoa for nova e ter saúde, por exemplo, onde eu trabalho na obra aí do metrô da linha 4, tem emprego. Pergunta se vocês querem trabalhar, arrumar um assistente social pra pegar, tirar a carteira profissional, tirar os documentos pra essa pessoa. Além de ter emprego, ainda tem alojamento pra pessoa morar, entendeu? Então, se eles quisessem trabalhar, muitos aí podem trabalhar, outros não. Mas, infelizmente, né? É a minha opinião que eu dou aí. Eu fico mais ali na praça, até o esquental, quando tá o tempo bom. Agora, quando tá o tempo chuvoso, eu fico mais do outro lado, no banco Itaú, que fica ali. Do outro lado do sinal. Como é que o senhor veio parar aqui na rua? Bom, eu fui fazer coisa que não deve dentro de casa, mas eu não quero contar aqui, entendeu? Muitos, né? Eu vivo na rua, às vezes, né? Se entrega, às vezes, mais as coisas. O que mais? E desde quando, Ius? Hã? Desde quando? Eu tô na rua? É. Já vai fazer quatro anos em maio, na véspera, na véspera, na véspera, na última Copa do Mundo. Bom, eu tenho primo na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas nunca mais tive contato com ele, né? Não vou fazer nada. Tenho que me conformar pelo vacilo que eu dei, lá onde eu tava morando, né? Como é que eles foram parar ali, eu acho que geralmente é um drama pessoal, mesmo, eu acho que geralmente, já sabia disso antes de sair no Globo Repórter, né? O governo podia fazer alguma coisa, levar pra um abrigo, mas o governo leva, aí sai, entendeu? Só que o abrigo é perto da cidade, né? Se o abrigo fosse num lugar no interior, numa fazenda, tem que trabalhar, entendeu? E a maioria dos moradores de rua é garoto, né? Criança, né? Que os pais abandonam, que eles são filhos, os moradores de rua são filhos de moradores de rua. Ah, a gente já acostumou, né? De certa forma, né? Ah, eu sinto, não sinto nada. Agora, se eu vejo muitos começarem a achar que ali é o lugar de viver, me incomoda, particularmente. Quando tem aqueles que já são os de fé, você já conhece, né? Eles já moram ali, né? Então já fazem parte da vizinhança, né? Agora, quando tem muita novidade, aí você já acha que, poxa vida, entendeu? Você não sabe, entendeu? Porque aquele acúmulo de ser humano ali, que você não sabe de onde vem, qual o objetivo e tal, aí eu não gosto. É, pra mim, doutor Tomás, eu tô conformado, sim. Eu me envio consigo, estou com trocaginho, quando eu tenho uma fomezinha, uma vontade de tomar um antirinho. Eu sou conhecido por aqui. Algumas rapaziadas, às vezes, quer dizer, algumas, às vezes, gostam de, às vezes, aproveitam, mas eu tô satisfeito com o meu fome. Tem uma moça que já me conhece, desde pequenininho, sempre, sempre, ela, ela leva uma quentinha à noite, sempre, pra me comer, ela, ela sabe que gosta de comer e tudo. Só essa moça, é a única, a moça que já me conhece, que já se vejo pequenininho, que sempre, quer dizer, às segundas e quinta-feira, assim, dia certo, ela, à noite, quase sempre, ela vai levar, leva uma quentinha. E, como nesse dia, a gente, a gente, a coleção, a alô e tudo. Agora, em termos de quentinha, eu tô meio chiquento. Quer dizer, eu, 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 eu tinha, tinha a casa, o meu prato favorito sempre foi, uma macarronada, macarronada bem temperada, quer dizer, mas, 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 mas com, 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 com ajo e cebola só, macarronada, bem, bem, bem temperada. E, 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 farofa, com, com toicinho, toicinho, farofa, bem, bem temperada com toicinho, e, 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 e feijão, feijão branco, bem feijão preto, feijão preto, feijão preto também é gostoso, mas, feijão branco puro, bem, bem, bem temperado com cebola ou alho. Eu tô meio chiquento pra comer certas coisas, né, mas, mas, bolinho de bacalhau, rabanada, com bastante refrigerante, só que a rabanada cada um nas suas casas, em casa, em amada, faz, faz de uma maneira que quer, mas eu, tô acostumado com leite condensado. Você autoriza a gente a usar essas imagens pra um trabalho de faculdade? É, pode ser, sim, não, 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 não.